Parece que o vento Leva a notícia de você pra mim Parece que o vento Me traz a notícia de você pra mim Parece que as luzes se tornam mais frias É longe de você Já tá nada da saudade Chega e mostra Quando a gente gosta Ainda não tem Perdi as contas Das vezes que a gente voltou Vem cada encontro se amando mais Mas na verdade é que o amor Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que briga Que a gente se separa mais do que se deixa Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que briga Que a gente se separa mais do que se deixa Parece que o vento Leva a notícia de você pra mim Parece que o vento Me traz notícia de você pra mim Parece que as luzes se tornam mais frias É longe de você Já tá nada da saudade Vem Chega e mostra Quando a gente gosta Saída não tem Perdi as contas Das vezes que a gente voltou Vem cada encontro se amando mais Vamos relembrar Vai Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que briga Se a gente se separa mais do que se deixa Por que será Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que briga Se a gente se separa mais do que se deixa Olha o posto da Evozinha Tamo junto Maredão do Maninho Maredão dos Manos Baece Divulgações Rd7CBs Em nome da Caranguejo Em nome do Esporte Beste Brasil Vagueiro Riana